É, já tá ficando chato A encheção de saco, por exemplo Prepara que eu já tô me levando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E tô nesse caminho, seja igual Cê não me engano agora vai me deixar só No segundo passo a não me apontar O terceiro é se arrepender Se eu me dou em mim, vencer você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta nesse amor Quando eu tiver jogado a chave pra não Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta nesse amor Quando eu rodar pra trás já foi Tá saindo, ó É, já tá ficando chato A encheção de saco, por exemplo Prepara que eu já tô me levando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E tô nesse caminho, seja igual Se eu não me engano agora vai me deixar só No segundo passo a não me apontar Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta nesse amor Quando eu tiver jogado a chave pra não me apontar Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta nesse amor Quando eu tiver jogado a chave pra não me apontar Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta nesse amor Quando eu tiver jogado a chave pra não me apontar Saiu Obrigada, gente Eu não saía muita letra não, tá? Mas valeu Nayela, parabéns Você cantou muito bem Além de ser cantora maravilhosa Afinada É um talento E além disso é bonita Parabéns Se eu não fosse noiva Eu não ia casar com ela Vai lá Ah, ah Pensado que não é outra Mais uma vez Nessa especial Auditão, auditão Meu amigo Aí tu pumpe o Zé Luiz Cadê o Luiz? Ô Luiz